Pessoal, está cada vez mais claro para o brasileiro, para a brasileira, que o golpe que foi dado no Brasil está liquidando o país. Estão vendendo tudo, entregando a Petrobras, o pré-sal, estão congelando dinheiro da educação, da saúde, tirando direito do trabalhador. Um desastre. O governo Temer é um desastre. O problema é que o golpe não se consolidou, ele não acabou, ele está em curso. E é exatamente aí que entra a perseguição ao presidente Lula. Não querem deixar o Lula ser candidato, porque uma coisa já está clara. Se o Lula for candidato, ele ganha as eleições. E tem mais um. Vão julgar o Lula dia 24. Estão correndo para fazer o julgamento. Se fosse o julgamento justo, o Lula não ia ser punido. Porque, veja bem, contra Aécio Neves, tem mala de dinheiro, tem vídeo, tem ele dizendo que ia matar o primo. Poxa, contra o Temer tem de tudo. Tem uma mala de um deputado que está preso. O Temer montou uma quadrilha no governo, todo mundo sabe. E pagou deputado, emenda parlamentar, para podermos ser julgados. Se você pegar o Cunha, esse nem fala. Está preso já. Então o triplex do golpe, esse não era de triplex. Que é Temer, Cunha e Aécio. Estes três foram pegos com a boca na botija diversas vezes, com malas e com coisas concretas. Contra o Lula, eles cavam, cavam, cavam e não conseguem nada. Um triplex não é dele e vão julgá-lo simplesmente porque querem manter o golpe. Se os juízes que fossem fazer julgamento fossem de fato neutros, eles liberariam imediatamente o Lula. Mas não fazem isso porque o Lula com isso ganha as eleições de mão nas costas. Já ganharia. Imagina se eles derem o atestado do que realmente acontece, que o Lula é inocente. Por isso as elites estão fazendo uma pressão danada para poder não deixar o Lula ser candidato a presidente da república. Aí é que entra a nossa parte. Guimarães Rosa, que é mineiro, dizia com muita clareza. A vida exige da gente a coragem. E exige também coincidências. O ato de julgamento do Lula será no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, quando se une com Minas, boas coisas acontecem para o Brasil. Vamos lembrar a Revolução de 30. Onde Minas e Rio Grande do Sul fizeram com que o Brasil passasse a ter um presidente como Getúlio Vargas, que pudesse construir a Petrobras, a Eletrobras, que desse direito aos trabalhadores com CLT. Também Rio Grande do Sul é a terra de Brizola e de Jango. Minas Gerais é a terra da Dilma, Minas Gerais é a terra de Juscelino. Todos perseguidos pelas elites brasileiras. Minas, quando se une com o Rio Grande do Sul, dá coisa boa. Eu acredito nisso. Por isso nós estamos convocando tanto o ato no Rio Grande do Sul, mas convocando o ato em Minas também. E a presença sua será fundamental nas ruas. É isso que vai fazer a diferença. Manifestar, fazer grandes manifestações massivas, que mostrem que o povo brasileiro não abre mão do Lula ser candidato. Essa é a tarefa que nós temos no começo de janeiro. E eu acredito nela. E acredito em você. Sempre na luta, estamos juntos.